É o papo do MC Teu É papo de ousadia Fuguinho Talibã É o rei da putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Fuguinho Talibã Fuguinho Talibã Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo ao delírio Tô taradona Vou te encher de prazer Fica parada e faz a posição Tá maluco? Bruco, mexer com os caras desse É o papo do MC Teu É papo de ousadia Fuguinho Talibã É o rei da putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Fuguinho Talibã Fuguinho Talibã Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo ao delírio Tô taradona Vou te encher de prazer Fica parada e faz a posição Tá maluco? Mexer com os caras desse Fuguinho Talibã Vai no salão e manda o corte do jaca